O seminário sobre a discriminação associada à mobilidade da imigração no país contou com a participação de instituições, organizações e associações com o objetivo de identificar os tipos de discriminação aliados à mobilidade. Estudos sobre atitudes de países e continentes em receber estrangeiros e imigrantes nos seus países mostram que dos tradicionais pontos de origem de imigrantes indicam que o continente africano é aquele que mais se posiciona contra a ida de estrangeiros e de imigrantes, como explica Carmen Barros. 40% em África acha que o número de estrangeiros nos seus países deve diminuir e nós ficamos à frente da América Latina com 38% e da Ásia com 29%. E ainda, segundo a diretora-geral da imigração, dados indicam que 30% dos imigrantes sentem-se discriminados. Quando se fala de discriminação racial em Cabo Verde, o que nós encontramos são atitudes e reações epidérmicas, em geral, pouco informadas e fortemente influenciadas por juízos de valor. De autoacusação coletiva, dizendo que a sociedade cabo-verdeana é racista e discrimina os imigrantes africanos. E de autodefesa pessoal, para dizer que não discrimina, que não sou racista. Um evento que contou também com a presença da ministra da Família e Inclusão Social, que ao intervir sobre o tema, diz que pequenos gestos e palavras são, por vezes, exagerosivos. Logo, deve haver medidas para lutar contra esses factos.